E como é que foi esse embarque lá, como é que é? O senhor lembra disso? O navio tinha três andares. Mas eram quase cinco mil. Cinco mil num navio só? Num navio só. Quando chegamos lá na Itália, estávamos lá no porto de Nápoles. Então a gente olhava assim, o que era o navio que tinha? Tudo fundado, tudo aquilo. Prédio destruído. Quando chegamos para a cama lá, começou a aparecer muito italiano lá, sabe? Então lá de cima nós jogávamos ponta de cigarro, cigarro. E aquela briga que eles diziam. E essa viagem daqui do Rio de Janeiro até a Itália, quanto tempo demorou? Doze dias. Doze dias? Doze dias. E chegou a morrer gente? Não. Foi tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tinha comida para todo mundo nesses dois dias? Tinha. Tinha. A americana, a maior parte, era tudo fruta. Fruta e isso aí. Ah, tá. É. Cada um dia só. Tinha comida ali. É. É. Aquela nona lá. Imagina cinco mil homens, né? Nossa Senhora. Tinha comida ali. Elanda tem dinheiro aí. Ist no senão tudo. L